Treino, 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 treino. Não interessa o que seja na sua vida, só tem uma maneira de você ficar bom fazendo o que você faz. Treinando. Ai, mas eu treino, treino e não dá certo. Treina mais! Ai, mas eu treino bastante e as coisas não dão. Treina mais! Você só tem duas opções na vida. Para, ou treina. Fica parado, ou...